A vereadora Lorene solicitou a lista de espera por consultas com médicos especialistas no município e apontou a necessidade de um mutirão. Dinheiro esta cidade tem, o orçamento é de um bilhão, o da saúde mais de 300 milhões de reais, o contrato da Essencial Medicina, das empresas que terceirizam o médico para as UPAs e os enfermeiros é em torno de 48, 50 milhões de reais. Se contrata por 50 milhões de reais médicos para as UPAs, por que não faz igualmente um outro contrato de 50 milhões de reais para médicos especialistas para fazer um mutirão e zerar essas filas?